Todos prontos para subir ao pódio? A Band Amazonas foi às ruas da capital para anunciar que nesse domingo inicia a temporada de 2022 da Fórmula 1. O Campeonato Mundial promete novidades e corridas de tirar o fôlego. Após três meses de espera, os carros da Fórmula 1 se preparam para retornar às pistas para valer no próximo domingo. E os amazonenses apaixonados pela modalidade do automobilismo mais famoso do mundo estão animados. Mas será que os manauaras são realmente apaixonados pela modalidade? Nosso primeiro pit-stop foi em duas agências aqui da capital. As disputas começaram para descobrir quem sabe mais quando o assunto é Fórmula 1. E as perguntas não eram tão fáceis assim não. Qual foi o primeiro piloto brasileiro a conquistar um título no Campeonato de Pilotos da Fórmula 1? Os jogadores mostravam suas plaquinhas para definirem as respostas. E não é que eles sabiam tudo sobre Fórmula 1? Após uma disputa acirrada, Renato saiu na frente, depois de quase gabaritar a enquete. E subiu no lugar mais alto do pódio. Ele diz que tem boas expectativas para o campeonato de 2022. Eu creio que vai ser sempre espetacular, né? A gente tem sempre grandes emoções aí com a Fórmula 1. E certamente não vai ser nada diferente nesse ano de 2022, né? Aqui nesse supermercado, as pessoas estão animadas para o início da temporada de 2022 da Fórmula 1. O Campeonato Mundial inicia no próximo domingo e você pode acompanhar na tela da Band. Porque aqui você está sempre em primeiro lugar. Muita gente apareceu para tirar foto com o piloto da Band, pegar o champanhe e subir no pódio. Crianças e adultos estão ansiosos pelo início da temporada. O pequeno Davi é um fã de Fórmula 1. Ah, eu gosto muito de Fórmula 1. Quando sempre tem, eu sempre estou assistindo com a minha família. Já o Almério disse que as corridas fazem parte de uma tradição da família. Essa animação vai se multiplicar no domingo durante a corrida, que será ao meio-dia no horário de Brasília. Com transmissão aqui na tela da Band. É um fã de futebol. Eu sou o melhor Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 2. Fórmula 2. Fórmula 1. F 난 Contra.